Ó o barba, ó o barba, ó o barba passando Ó lá, ó o Brasil, ó o Brasil, chama daqui ó, ó Eu queria ir lá, mas senão eles vão roubar os patinetes Fala pro povo, fala pro povo, fala pro povo Eu cuido, eu saio na porrada Que isso, Liminha? Que saio na porrada o que, Liminha? Olha ele aí, velho, vê se pode, alguém tem que segurar o Liminha Ele tá aí, o menino tá de forma, tem que dar um doce pra ele aí, BT É Brasil, porra, é Brasil, é Brasil Mais uma por gente, é É Brasil, porra Que isso Hey! Chama Laval, chama Laval, chama Laval Chama Laval